Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Como é que vocês estão? Tudo mundo bem? Tranquilo, de boa? Comigo, graças a Deus, tudo jóia. E hoje nós vamos jogar pela primeira vez DNF Duel, né? Dua, Duel, sei lá, enfim. O novo jogo da Arc System que tá dando o que falar, que me instiga há meses, né? Porque os caras tão quase todo dia aí há meses lançando boneco e mostrando mecânicas do jogo e tal. E eu não vi a hora deles colocarem, né? O jogo disponível pra gente poder testar. E do nada os caras anunciaram uma beta do jogo e é isso que a gente tá fazendo aqui hoje. Pessoal, eu não tô sozinho, mas antes de eu já chamar meu convidado aqui, eu peço pra vocês deixarem aquele like matadeiro que auxilia muito o meu trabalho. Se não for inscrito, se inscreva. E, Caião, chega mais, cara! Saudações aí, galera do canal GamerLiuGames. Eu sou o Caio Nobre aqui do canal Meia Lua e vamos lá, porque eu também estava bastante ansioso pra poder dar uma testada nesse jogo aqui, que vem lançando personagem a rodo todas as semanas aí, cara. A gente fez uma cobertura aqui no canal também de alguns deles e tudo. E bora lá, mano! Finalmente chegou o momento. Vou bater no Liu como vocês estão acostumados, entendeu? Já não se esqueça de deixar o likezinho aqui também, se inscrever no canal e ativar o sininho aí, tanto do Meia Lua quanto do canal GamerLiu, né, meu brother? Você tá pronto pra apanhar? Ah, então vamos lá, né? Vou botar a prova aqui, ó. Ó, deixa eu só botar na banca aqui de uma vez, uma parada. O seguinte, o Calil já jogou esse jogo trocendo as mil horas. Eu tô começando agora, entendeu? Então já tô avisando, tchau. Olha lá, galera. Começou o choro já. Que começou o choro o quê, mano? Isso aqui é porque você já tá sabendo o negócio. Eu joguei só com esse personagem aqui, o Berserker e também o Vanguard. Só com esses, mano. E o meu Axel do jogo, né? Não, de boa. Galera, esses são os personagens que a gente tem disponível no momento, tá? Eu vou escolher esse... Eu vou pegar o Berserker primeiro. Sim, beleza. Vou escolher alguma cor diferente. Ó, cara, eu vou testar um aqui que eu não joguei ainda. Que eu joguei só com esses dois. Berserker e Vanguard. Só com eles. Entendeu? Beleza, bora. Vamos lá. Deixa eu pegar algum outro aqui. A gente vai aprendendo durante o vídeo mesmo, cara. É bom que o pessoal vai entendendo também junto com a gente a parada. É isso aí. Deixa eu pegar essa menina aqui, cara. Eu gostei do gameplay dela quando ela foi apresentada. Pega um detalhe ou outro. Antes de a gente começar de verdade o quebra-pau, pessoal, eu vou mostrar pra vocês como é que funciona o jogo, tá? Ele, por incrível que pareça, ele é muito mais simples do que eu imaginava. Ele mais parece um gameplay de jogo de celular, pessoal. Né, Caio? Sim. A gente tem tipo que um botão pra especial, um botão pra ultra e vocês vão ver qual é que é a pegada. É, uma coisa que eu tava percebendo, Calilzeira, é que pelo pouco que eu joguei, né, você tem um botão de especial, que você dá as magias e tudo mais. Isso me lembrou muito, assim, um pouco, né, na verdade, o estilo de Dragon Ball FighterZ, porque ele tem muito isso. Ele tem um botão pra poder e tem botões pra golpes fracos, médios e fortes, tipo isso, entendeu? Sim, por exemplo, pessoal, ó, se eu apertar o X, ó, é um poder. Se eu apertar X pra baixo, é outro poder. Se eu apertar X pra cima, é outro poder. X pra trás, X pra frente, entendeu? E cada um desses vai gastando aquela barrinha que tá carregando lá em cima lá, ó, tá vendo? Olha lá, ó, viram? Sim. É muito simples. Eu acho que tá ok. Bora lá, Caio? Vamos vingar? Vambora. Vamos pra pancadaria, que é o que importa aqui. Caramba, Caio, eu não projete assim mesmo? É. Caralho. Ó, isso é pra quem não jogou nada, hein? Caralho, mano. Essa bichinha bate, essa menina. Notável. Caramba, como é que faz isso? É o L2, mano. O L2, L2. L2 pra frente pra mim? L2 pro lado. Ué, aqui não tá indo não. Ah, foi. R2, na verdade. R2, perdão, Caio. Isso, funciona isso. Isso aqui é me enganar, se você não se caninhar, tô ligado. Ah, foi. Aham. Mano, que da hora, mano. Ó, e quando a gente apanha, na defesa principalmente, ó, tem uma barrinha branca lá no HP que vai voltando, ó. Sim. Nossa, mano, que da hora esse gameplay. Ele é muito da hora. É muito simples, né? Nossa. Caramba, véi. Boa, 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 boa. Não, ele realmente é um gameplay muito simples, cara. Rapidinho a gente pega, entendeu? Sim. Cara, uma coisa que eu tava vendo ontem no... Eita. No Maximilian Todd, tá ligado? Aham. Eu tava vendo um negócio lá que ele falou, véi. Eu fiquei meio, meio... Cara, eu caí. Você caiu? Eu caí, sim. Não acredito, véi. Então, peraí. Eu já vou esperar você voltar. Galera, deu um BO aqui. Já, já... É aquela coisa, né? Beta. Os caras ficam testando o stress de... De rede e dá nisso mesmo. Vamos lá de novo. Sim, vamos lá. Caramba, mano. É foda, porque... Eu tava até comentando com o Kalil em off. Porque, assim, é um jogo da Arc System Works, que é uma empresa que sabe o que tá fazendo, né, mano? Já lançou jogos aí como Dragon Ball FighterZ, Guilty Gear e tudo assim. E uma das falhas que a gente notou nessa beta é que... Não tem modo treino e não tem o modo invite a friend. Que é muito mais fácil de você ficar procurando sala, sabe? Exatamente. Ou criar uma sala com senha, tá ligado? Com um nome específico e tal, pra você procurar por esse nome ou código, sei lá. Mas, enfim. Mano, o que eu tava falando pra você aquela hora, na hora que cortou o vídeo, é que eu tava vendo lá a live do Maximilian ontem. E ele comentou o seguinte, mano. Ele comentou que esse jogo pode ser que venha gratuito, cara. Cara, isso seria da hora demais, né, mano? Eu não sei como é que é o jogo original, né? Porque o Dungeon Fighters, ele é um jogo que já existe. O Dungeon Fighters Online e tal. Eu não sei como é que são os modos. Se o jogo é gratuito, como é que é o esquema. Mas se for, pode ser bem possível, cara. Eu não sei. Entendeu, cara? Imagina que da hora. Essa quantidade já de boneco e tal, inicial. Manda lá o jogo gratuito pra todo mundo. E vende os bonecos extra, ué. Exatamente. Pô, se os caras fizerem isso, mano, eles vão se dar muito bem. Todo mundo vai estar jogando esse negócio, velho. Não, isso aqui eu acho que tem um potencial pra competitivo fudido, irmão. Né? Pelo estilo de gameplay dos personagens que eu notei aqui, sabe? Sim. Ah, ela faz isso no ar também. Paz. Au, au. Que surra. Esse berserker, ele bate, viu, mano? Bate. É muito da hora. Eu joguei com ele. Foi. Boa, boa. Exhaustionante. E eu não tinha pensado nisso, cara. Mas se esses caras metem esse jogo gratuito, caiu do céu, mano. Porque, teoricamente, o jogo, ele é mais... Não sei porquê, mas ele é mais simples do que tudo que eles já fizeram. Nem o Granblue é tão simples assim o gameplay. Dá a impressão que, tipo assim, não teve um trabalho violento. Saca? Sim. Faz sentido ele vir gratuito. Sei lá. Nossa, até atrasa os golpes desse bicho. Pega? Sim, pega. Isso é foda. Mano, ele manda tipo um Jetsuga Tencho do Ishigo, tá ligado? É, o alcance dele é muito bom, mano. Muito, muito bom. Galera, já vai comentando aí o que vocês estão achando. Olha a cara de demônio do bagulho, velho. É muito louco. Eu fiz um vídeo desse berserker quando ele lançou e eu até trouxe um pouco da lore dele, mano. Sim. Ele tem um demônio dentro do corpo dele, cara. Vamos escolher outro. Vamos lá. Eu vou experimentar o Vanguard. Olha esse Grappler aqui. Vou experimentar esse Vanguard. Esse Vanguard não, o Grappler aqui, ó. Beleza. Eu enfrentei um cara, quando eu tava brincando no online aqui um pouco antes, que usa esse Grappler. Ele tem uns parry muito louco, mano. Ah, é? Que o cara vai bater, bate no parry dele e ele faz um agarrão. Ah, deve ser com um X então, mano. Caraca, eu vou tentar aqui. Ó, barato é louco, velho. Barato é louco. Ô, e os bonecos são bonitos, né, cara? Bem feito demais, mano. A arte desse jogo é sensacional, né, cara? Sensacional. Ele me lembra tanto o Granblue, velho. Tanto. Nossa. Olha que da hora, velho. Olha que da hora, velho. Ah, a gente até falou junto. Mano, eu gostei desse personagem, velho. O design dele, esse estilo, manja. Sim, sim. Nossa, eu acho muito da hora. Nossa senhora, que que isso? Boa. Agarrão. Isso aqui. Tem isso aqui. Ah, agora meu personagem ficou exausto. Tadinho. Ô, louco. Fiz besteira. Fiz besteira. Fiz besteira. Isso. Caraca. Mano. O seu personagem, pelo que eu tô vendo, é um personagem de perto, né? Isso. É, o meu ele já manda aquele alcance longe. Aí é o seguinte, Caio. Espera um pouquinho. Não gasta. Tá vendo lá em cima que a sua vida tá abaixo de 30%? Aham, sim. Aperta o L2. Aí é o Ultra. Ah, é tipo um feral blow então, hein? É isso aí. É isso aí. Ah, entendi, rapaz. Que da hora. Agora eu consigo lançar o meu. Entendi. Ô, que da hora, mano. Da hora pra caramba. Mano, olha que coisa linda, velho. Nossa, a animação disso acontecendo é muito foda, irmão. É muito foda, né? Muito foda, muito foda. Que legal, mano. Então, é uma mecânica de comeback, então. Sim. Basicamente isso. Nossa senhora, eu pulei na lança, mano. O problema desse cara é o alcance, velho. Sim. Nossa. Caraca. Esse aí é parte do golpe ou é agarrão que você dá? É agarrão que parece no meio do combo mesmo, mano. Que da hora. Nossa, esse... Eu tô usando muito esse R2 pra poder ver aqui, mas a distância dele não é tão grande e ele acaba saindo na frente do personagem, mano. Tem que saber usar esse trem direito no horário certo. Sabe uma personagem que é muito OP? É uma que também tem um bastãozão igual esse cara aqui. Hum, não sei. Acho que eu sei o que é. Volta pra sala. Vamos lá, return room. Beleza, vamos de novo. Beleza. Ok. Ready? É, essa mina... Essa aí, ó. Ah, Inquisidoras. Eu não joguei com ela ainda não. Mano, eu vou experimentar... Deixa eu ir com esse cara aqui, ó. Beleza, eu vou experimentar esse aqui. Deixa eu escolher. Eu enfrentei um cara usando esse Crusader aqui, mas o bicho é chato, irmão. É mesmo? É. Nossa, o bicho é muito nojento. Você tá louco. Ele faz uns escudão atrás de você e não te deixa ir pra trás mais, entendeu? Hum... Ah, tipo o coisa... Como é aquele carecão lá do mortal? O... Da areia? Ah, sim. O Garrus. Sim. É a mesma coisa, né? Ele faz uns escudinhos assim, não faz? É, ele faz umas muretas e não deixa você andar pra trás, o negócio assim. Quer ver, ó? Deve ser com um botão aqui do negócio. Aí, ó. Caraca! Um maluco que faz isso também é no Street Fighter. Aquele com... Ah, no Street? É, aquele maluco com um pino na testa. Esqueço o nome dele. Não, e o cara ainda tem um Project no ar. Você viu ali, né? Sim. Ó, tem um escudo que eu acabei de levantar pra ele, ó. Ah, tô vendo, mano. Sacanar isso aí. Não pode. Não pode, não. Caraca! O que é isso? Não sei nem... Nem hora que eu entro pra bater, oi. Ô, lembra que eu tinha falado pra você? Eu falei, mano, esse boneco aqui vai ser meu main. E ele é bom, cara. Nossa, da hora, hein? Caraca, ele é bom. Nossa, Caio. Tomara que não demore pra sair esse jogo, velho. Que gostoso, cara. Eu vi, hein? Eu vi de novo, hein? Peraí. O problema é que eu fico tentando aprender... Mano, esse jogo falta muito no modo treino. Na moral, velho. Falta, mano. Tô louco. Mano, ele tem uma... Ele dá uma espadada e depois ele atira, lá, ó. Ah, é verdade. Olha lá. Ah, não sei fazer compras, filha da puta, esse personagem. Puta, agarrou. Peguei. Ah, tomei. Não. Tomei. Boa, mano. Boa. Consegui defender bem na hora, velho. Nossa, velho. Eu jurava que tinha pego, cara. Cara, olha esse especial, irmão. Pô, esse cara é o quê? Ele é tipo um cristão, né? Olha lá, a cruz e tal. E o poder dele... Lembra o cruzado do Diablo? Ah, é verdade. É tipo esse estilo. É um cara santo. Haha. É um cara santo. Hahaha. Ai, rei. Puta, esse negócio é da hora isso aí que ele faz, mano. Né? Esse lance da parede, mano. É. Ó, mano, já era. Ele tira uma vida do caramba, velho. Olha isso. Olha isso. Esse personagem, meu filho. Muito bom. Eu tô falando que ele é cretino, velho. Muito bom. Dá retry aí, dá retry. Que eu gostei do meu boneco também. Bora. Eu acho que esse personagem que eu tô, ele não é um personagem de ficar fazendo muito combo. Ele é um personagem mais de usar essa magia dele, essas paradas. Retry, retry. Aí. Pode crer, mano. Deixa eu aparecer a apresentação dos caras. Boa, boa. Vamos lá. Pra galera poder ver. Cara, eles tão fazendo muito jogo de luta rápido, né, velho? Meu, como é que pode, cara? É um jogo atrás do outro, Dark System, velho. Não, e esse pegou a gente muito de surpresa, velho, esse jogo aqui. Foi mesmo. Eu não esperava. Não, ninguém. Ninguém. Porque Guilty Gear 2021, mano. Então. Saca? Por isso que não faz sentido ser algo grandioso, na minha opinião, entendeu? Eu acho que os caras vão meter essa mesmo de algo bem mais simples. Saca? Caraca, que louco isso. Você soltou tipo um negócio do céu, é isso? É um raiozão, olha lá. Uma lança. Que da hora. Que da hora, manja? Animal, mano. Olha isso, mano. Pegou. Boa. Pegou. Mano, olha isso. Que nada. É muito bonito, velho. Mano, esse golpe aí que você tá dando, velho, é muito bravo. Do... Do... Do ar? Do ar. Então, eu não tô sabendo fazer, ele ainda tem uma bola de energia que ele manda, eu não sei fazer. Quer tentar? O cara que jogou contra mim, ele ficou mandando essa bola de energia nenhum tempo, mano. Tenta aí, tenta aí, tenta aí. Aí, ó. Ah, mano, essa aí... Pra frente e bolinha. Pra frente e bolinha. Só pra frente e bolinha. Ó, então, pra frente e bolinha e esse escudo. Pera aí. Então, pra trás e bolinha. Meia lua e bolinha. Aí, ó. Pra trás e bolinha é isso. Meia lua e bolinha. E a recessão acabou de desconectar de novo, Calil. Ah, mentira, mano. Sério. Ó, acabei de cair de novo, mano. Caiu aqui. Não tem problema. A pausa do vídeo serve pra isso. Exatamente. Galera, tamo voltando. Caiu de novo, não tem problema. É... Eu vou voltar com ele, tá, Caio? Com o Hayton. Beleza, beleza. Vamo lá. Show. Eu tava com um cruzado aqui, doidão. Vamo lá. Nossa, velho. É muito da hora as artes desses personagens, mano. E o pior é que eu não conhecia o jogo Dungeon Fighter Online. Sendo bem sincero, assim. Eu fui conhecer quando a Arc System anunciou esse jogo. Aí eu falei, pô, que da hora. Deixa eu dar uma fuçada e tal. É. Aí eu fui dar uma olhadinha no jogo, como é que ele é, a lore e tudo mais, entendeu? The connection with your opponent was lost. Mas pelo menos eu tô na sua sala. Vamo lá. Vamo lá. Vamo de novo. Galera, é isso mesmo. Relaxa. É até assim, povo. É assim mesmo. É até assim. Agora os caras com certeza vão recebendo aí o feedback do pessoal, né? E vai mudando, cara. Vai melhorando. E pior que eu vi no Twitter, mano, nas redes sociais, assim, o pessoal comentando que o jogo, ele realmente, ele tava dando muito problema nesse sentido, de conexão. Muita gente não tava achando a galera, ou quando achava, caía. É foda, velho. Sim, ontem foi tão ruim que, tipo, ontem que começou, tá, pessoal? E aí ontem, durante uma hora, ninguém conseguia encontrar ninguém. Aí eles lançaram uma versão rápida pra você. Ah lá, mano. Acho que ferrou mesmo, Caio. É. Aqui tá foda, velho. Vamo tentar só mais uma vez. Vamo tentar mais uma vez. Vamo lá. E aí eles lançaram uma versão de... Pra você jogar rapidinho contra a CPU, tá ligado? Sim. Só pra galera não ficar sem jogar. Só que escolhi a random. O seu boneco e o seu oponente. Pode ser que depois, um pouco mais pra frente aí, eles lancem uma nova beta um pouco mais robusta e sem esses problemas. Pode ser. Com algumas opções a mais também, né? É. Aí, ó. Tá dando de novo o problema de conexão. Bom. Tá vendo? Vamos sair aqui rapidinho, livre, participação. Vamos tentar um outro arcade, só pra poder fechar. Bora, bora. Só pra ver se... De repente a gente acessando por outro aqui dá bom. Vamos. Ó, eu sou tão supersticioso que eu vou escolher tanto boneco. Vamo lá. Vamo ver se agora vai dar bom. O jogo tá tão da hora pra acontecer esse tipo de coisa, é uma pena muito grande, velho. É, que a gente não consegue aproveitar o máximo que o jogo tem a oferecer por conta disso, né, velho? É isso mesmo. Isso que é o complicado. Vamos ver. Ó, de novo, ó. Deu mesmo? The connection with your opponent has been lost aqui pra mim, ó. Ó lá, isso mesmo, ó. Ó, ó, que bizarro. Sim. A luta começou, chegou a aparecer o fight. Isso. Aqui no meu, começou a introzinha dos personagens e tal, mas aí, tipo, já deu o alerta. Galera, vamo fazer a última tentativa. A gente vai criar uma nova sala, a gente vai pausar o vídeo. Cês não tão tendo nenhum problema com enrolação, tá? E a gente já volta. Rapidão. Bem. Galera, criamos outra sala. Vamo ver qual é que é. Sim, vamo lá. Se não der agora, pelo menos a gente já encerra, fizemos algumas lutas e já era. É, deu pra gente poder explicar bem o conceito do jogo, como ele é e tudo, né? Vou aproveitar aqui, já vou até pegar um outro personagem. Pega o Zoner lá. O Zonerzinho? Pega ele lá. Sério mesmo? Sério, vai lá. Você passa raiva? Sério mesmo? Aham, vai. Esse é o Axel do jogo, galera. Não tem o Axel lá, o Zonerzinho safado do Good Gear? Então, esse cara é o Zonerzinho do DNF Duel. É inacreditável o quanto ele é chato, velho. Nossa, ele é... Ele é muito chato. Eu acho que, assim, eu ouso dizer que ele é mais chato que o Axel. Na moral. Na moral. Na moral. Aí, ó. Agora deu bom. Aí, boa. Deixa aparecer as apresentações. Mano, essa personagem inquisidora, ela é muito foda, velho. Eu não vou nem ter chance de testar os golpes, mano. Porque se ser o boneco aí, não dá tempo de respirar. Não, não. Pode brincar um pouquinho com ela aí, pra você entender e tal. Depois a gente vai. Beleza, beleza. Eu só sei atirar a distância com ele. Eu também não aprendi nada, assim. Tá, espera aí. A única coisa que eu sei é isso aqui, ó. Tipo, de atirar. Pra trás é isso. Tá. Nossa senhora. Tá. Pera aí. Deixa que ela carregar aqui. Beleza. Deixa eu testar os meus aqui também, que eu não tinha... Tá. Ah, tá. Olha o Dante. É, mano. Olha que louco. Tá. Nossa senhora, foi mal. Ela vai pra frente, caralho. Cara, eu acho que... De boa. Vambora. 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 Vambora lá, então. Ó. Por que a gente tá falando que ele é zonezinho, galera? Ó. 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 Ó o joguinho do cara, ó. Ó. Saco. Ninguém chega perto. Olha isso. Ninguém chega perto, velho. Ó. Olha isso. O alcance disso é absurdo, Caio. Nossa, mano. Olha isso, ó. Ó. É absurdo. Cara. Chega a ser desonesto, saca? Eu acho que esse boneco aí vai dar muito trabalho, mano. Na moral. Olha isso. Você pode ficar só... Nossa, apertei sem querer, mano. E você viu o HP que arrancou? Sim. O especial dele? Nossa, essa personagem tem uma strap muito louca, velho. Olha. Boa. Boa, boa. Cara, quem souber jogar com essa personagem que você tá, meu amigo... Vai dar cansaço também. Vai. Olha isso aí, ó. Ó, ó. Busca lá no fim da tela, irmão. É, cara. É esse aqui só. Olha isso. É muito roubado. Caralho, que da hora, velho. Pombaço, irmão. Foi mesmo. Olha. Olha isso. Olha isso. Caraca, velho. Ó. Cara, eu fiquei preso. Sim. Fica mesmo. Olha isso, Caio. Sem chance, mano. Sem chance. Cara, olha essas traps da menina, mano. Que da hora. É muita apelação, mano. Olha lá. E o bagulho batendo, mano. Olha a pele. Olha a sua vida. Como que não morreu? Tá no pixel. Tomei. Passou direto, meu irmão. Caraca, nunca mais, velho. Que da hora. Mano, esse especial dela é foda, velho. Muito bom. Muito bom. Esse especial dela é louco demais. Mano, ela é... Pode falar, mano. Desculpa. Você viu que aparece uns perks embaixo ali do HP do personagem? Quando a gente vai fazendo as paradas? Eu não sei o que é aquilo. Apareceu no seu ali. Tinha três. O que é isso, mano? O que os caras fez? Ah, meia lua pra trás e o botão de bater. Ele faz isso, velho. Boa. É quase... Quase todos tem alguma coisa de meia lua, pelo que eu tô entendendo, viu, mano? Uai, que da hora, mano. Isso é muito legal. Isso é um especial com o botão de... Nada. Meia lua pra frente, mano. Meia lua pra frente e soco. Perdão. É meia lua pra frente e soco, não. Desculpa. É... Pra... Eu acho que é pra frente e X, mano. Aí... Caralho. Tomei. Não. Boa, Caio. Boa. O bagulho meio que não tem fim, mano. Muito bom. Nossa, da hora. Que jogo... Nossa, que jogo. Gostoso, né, cara? Gostoso pra caramba, velho. Gostoso pra caramba. Não, vambora. 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 Quer dar um retry aí de novo ou vai trocar? Nossa senhora. Vamos lá. Vamos dar um retryzão aqui. Beleza, beleza. Ó, estamos aqui com 25 minutos de vídeo, hein, pô. Bora, bora. E... Beleza. Ah, Caio. Não. Brincadeira, velho. Tenta de novo. Vai lá. Nossa, eu fui desconectado da sala. Foi. Então, caiu tudo, mano. Caiu tudo. É porque a sala era minha, né, na verdade. Sim, sim. Aí a sala caiu, já era. Bom, galera. Então, vamos ficando por aqui. Eu acho que já deu pra vocês curtirem, entender qual é que é a do jogo. Muito obrigado por terem acompanhado até aqui. E a gente vai jogando, vai brincando. Eu não sei, provavelmente eu abra mais alguma live, alguma coisa, não sei, pra brincar com o game, testar. Vamos ver qual é que é. Talvez a gente abra uma sala pra todos vocês jogarem junto. Não sei. Vamos ver, tá? É, Caião, obrigado mais uma vez pela participação. Sempre é massa jogar jogo de luta com você, velho. Na moral, obrigado. Galera do Meia Lua, um salve. Beijo pra vocês, meus lindos. Vamos ficando por aqui. Quais as considerações, Caião? Cara, gostei demais desse jogo de luta. Cali o Zera, é sempre uma honra estar aqui com vocês, meus amigos. Olha, tô até empolgado, mano, com o negócio. É, jogando, experimentando esses jogos de lutas novos, assim, que a galera tem lançado. Tô muito empolgado pra versão final desse daqui. Galera do GamerLiuGames, muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. A recepção é sempre muito calorosa, principalmente aí nas lives. E bora lá, mano, que a gente vai jogar mais coisas aí. Tem beta do KOF rolando. Deve ser que rola um videozinho também, rapaz. É isso aí. Pra vocês irem no canal. Virava. E é isso, meu povo. Galera, muito obrigado aí, pessoal do Melu. Não se esqueça de deixar o likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho aí. Tanto aqui e no canal do Calil também. Tamo junto. Um beijo pra todos vocês. Até mais. Fumos! 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 Fumos!